O BR-74 veio até o distrito de Roçadinho. Viemos acompanhar a entrega de toda a pavimentação deste município. Esteve para estar presente o governador de Alagoas, Paulo Dantas, o ministro de transporte, Renan Filho, entre outras autoridades. E o portal BR-74 veio acompanhar junto com você. Isso aqui é o lado da vereadora da cidade de São José da Laje, Fabrícia Veras. Vereadora, que presente nesse momento ímpar, esse momento importante para esse pessoal que mora aqui em Roçadinho, junto do ex-prefeito de Bataiguara, Geocruz, também do governador de Alagoas, Paulo Dantas. Realmente é uma obra de grande importância. O pessoal daqui do povoado de Roçadinho só tem a agradecer ao ex-prefeito Geo pela sua competência, pela sua dedicação, pelo seu carinho com esta população do povoado de Roçadinho. Quero também parabenizar o governador Paulo Dantas pelo empenho, pela dedicação, o ministro Renan Filho, o Renan Filho também, por sua dedicação, o seu empenho, por tão grande importância para esta população que tanto precisava. Hoje, Roçadinho está de cara nova. O povo de Roçadinho agradece. O povo de Roçadinho está de parabéns. Junto com a Nea do Geo, que também não deixa de se fazer presente neste momento importante. A vereadora de São José de Alagoas representando aquela cidade tão maravilhosa, tão boa e tão bem representada como a senhora, como vereadora. Realmente. É um privilégio muito grande de hoje estar sendo vereadora pelo meu município. É uma gratidão imensa. É uma alegria que transborda o meu coração em representar aquele povo que tanto precisa, aquele povo que é tão sabedor quanto eu das necessidades. Então, eu fico feliz em fazer o meu papel, em fazer história, porque eu sempre digo, fazer história é bom demais. Bem, pessoal, estou aqui ao lado do ex-prefeito da cidade de Bataiguara, Geocruz. Estou aqui esperando, Geocruz, a chegada do governador de Alagoas para essa inauguração desse sonho realizado do pessoal aqui do distrito de Roçadinho. Bom dia. Hoje, Roçadinho está em festa. Estamos aqui aguardando o nosso governador Paulo Dantas, que vai inaugurar, realizar o sonho do povo de Roçadinho, que vinha sofrendo no inverno, a dificuldade muito grande para transportar os seus alunos, na saúde, na educação, enfim, em tudo. Estamos aguardando, vai vir acompanhar do ministro Renan Filho, que vai também nos prestigiar nessa grande inauguração, onde também formamos a quadra de esporte, casa de farinha. Roçadinho está em festa. Não foi só a pavimentação, mas a gente viu que o Roçadinho aqui teve uma nova roupagem, né? Roçadinho está uma menina de 15 anos, né? Estava uma menina de 15 anos, com toda pavimentada, asfáltica, né? Praças iluminadas, luz de LED, enfim, Roçadinho realmente ganhou uma nova vida. E não para por aqui, porque ainda à noite tem festa também para esse povo, né? E à noite também vamos festejar aqui com o Forró das Antigas, Edson Rasek, o Bruno Boiadeiro, que é filho daqui de Roçadinho, e também aproveitando o momento, logo após a inauguração desta avenida, desta linda pavimentação, a Lagoa de Ponta a Ponta, iremos ao distrito de Canastra, juntamente com o governador, com o deputado federal, Isnaldo Bulhões, com o deputado estadual, Remy Calheiros, e com o ministro. Vamos dar uma ordem de serviço da defesa civil no valor de 10 milhões de reais, onde nós conseguimos em Brasília, para realizarmos a construção de 85 residências. E foram atingidas pela cheia. Esse recurso conseguimos agora com muita luta. Desde 2020, né? A gente, em 2020, conseguimos com muito sacrifício, com o apoio que nós temos do senador Renan, do pai e filho, e o nosso amigo Isnaldo Dinho, e o governador Paulo Dantes faz parte dessa nossa conquista. Nesse momento o apoio é muito importante, né, Géo? Muito importante o apoio que nós temos aí em Bateguara. E Bateguara é uma cidade que eu recebi na lama 11 anos atrás, completamente na lama, com folha de educação em atraso, com FGTS devendo. Realmente eu peguei estado de calamidade em Bateguara. E hoje em Bateguara é outro em Bateguara. Isso também causa inveja aos nossos adversários, né? O Géo que está aí, graças a Deus, livre, livre para concorrer a qualquer eleição, não tem nenhum processo, graças a Deus, correndo contra mim na justiça. Sou um homem que, sou pautado pelo trabalho, juntamente com a prefeita Nea do Géo, o vice-prefeito Chico da HG, e os vereadores da nossa bancada. Deputado Remy, também aqui no distrito de Ossadinho, deputado, acompanhando o ministro Renan Filho, acompanhando o governador Paulo Dantes, na entrega dessa obra tão importante para esse pessoal aqui de Ossadinho, né? É um dia, sim, muito feliz. Voltarmos ao distrito de Ossadinho, ao lado do governador Paulo Dantes, do ministro Renan Filho, da prefeita Nea do Géo, do secretário Géo, entregar uma obra da importância, que é esse acesso, da BR-416 ao distrito do Ossadinho. É uma obra de aproximadamente 3 quilômetros. Não teve só a construção da rodovia, mas praças, com estrutura para esporte, lazer. Então é uma obra de grande importância. Eu que bati a porta do governador Renan Filho, à época, ao lado do secretário Géo Cruz, pedindo ao governador Renan Filho por essa obra. O Renan Filho, ainda governador, assinou o decreto da obra e a ordem de serviço. O governador Paulo Dantes deu continuidade, e hoje temos a felicidade de estarmos aqui em Ossadinho, entregando à comunidade uma obra de tão grande importância como essa. Neno, ex-prefeito da cidade de São José da Laje, também prestigiando esse momento, Neno, aqui no povoado Ossadinho, representando a cidade de São José da Laje, junto com o governador Paulo Dantes, com o ministro Renan Filho e outras autoridades. Boa tarde a vocês. Estamos aqui prestigiando o prefeito Jean Cruz e a prefeita Nea do Géo, juntamente com a prefeita Vanessa e vários vereadores. Um evento muito importante, uma obra de alto gabarito que o Géo conseguiu com o governo do Estado. E quero parabenizar tanto a prefeita Nea, quanto o governador Paulo Dantes e os ministros Renan Filho. Bom dia. É de grande importância esse trabalho maravilhoso, o apoio que nós temos à prefeita Nea do Géo, junto com o secretário-geral Geocrui, o Chico do HGU, com todos os vereadores da bancada dela, com o apoio do ministro Renan Filho, com o apoio do governador Paulo Dantes, com o deputado federal Isnaldo Bulhões e o deputado estadual Remy Calheiros. Esse apoio foi de grande importância, porque com o apoio deles conseguimos transformar Ossadinho. E esse apoio foi lindo, extraordinário. Então eu parabenizo todos, todos, que Deus continue iluminando todos vocês, para que vocês transformem muito mais cidades por aí que estão precisando. Isso aqui é um sonho de 80 anos atrás. Todo mundo sofrendo aqui em Ossadinho. E hoje viemos a brilhantar todos os moradores, porque eles merecem. Meu muito obrigada. Com certeza. Eu fiquei muito feliz quando inaugurei obras enquanto estava no governo. Mas eu fico ainda mais feliz agora, quando venho com o Paulo inaugurar essas obras. Sei da importância, sei da necessidade. Conheço aqui o município de Bateguara muito bem. Como governador, eu reconstruí aqui o acesso ao distrito de Canastra, que é um distrito muito importante. O Paulo agora entrega essa obra de Ossadinho, que eu iniciei. Era um pedido aqui do GEL, da prefeita Nea. E o povo está muito feliz. Ossadinho agora é um dos bairros mais bonitos de Bateguara. Com praça nova, pavimentação em asfalto dentro do povoado. Com o acesso em asfalto. Eu passei ali e teve uma senhora que me disse assim, ó Renan, agora eu fico toda tarde com vontade de ir na cidade e voltar. Eu disse, mas fazer o que? Ela disse, não, só andar. Então assim, as pessoas, isso eleva a autoestima das pessoas. Aí pelo governo federal, governo do presidente Lula, essa BR que liga Bateguara até Colônia Leopoldina, especialmente aqui a Serra da Catita, está terminando. No começo do ano a gente entregará essa obra toda pronta. Logo mais quando a gente sair daqui, Paulo, eu acho que vale a pena dar uma passadinha rápida, dar uma olhada nessa obra, antes da gente ir pra Murici. Então estou muito feliz, queria parabenizar o governador, nesse final de ano, dizer que tem sido um governador guerreiro, trabalhador, Alagoas batendo recorde de investimento, o Estado crescendo 7,2% esse ano, crescimento chinês. Alagoas crescia menos do que a média do Nordeste. Agora está crescendo mais do que o Brasil e do tamanho da China. Então isso precisa ser dito, que essas coisas não estão acontecendo agora, prefeita, Geocruz, Agnaldo, vereador, né governador, por acaso, está acontecendo agora porque o Estado está crescendo, porque o Estado tem uma administração que garante os investimentos necessários. Então onde a gente anda é entregando uma obra e a comunidade pedindo outra, e o governador assumindo novos compromissos. Ele falou aqui há pouco, vai entregar o aeroporto de Maragogi, o hospital de Palmeira dos Índios, a duplicação para o sertão, obras estruturantes e muito importantes para o desenvolvimento do Estado. Então esse final de 2023, que eu fui convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério dos Transportes, tem sido para mim um ano duplamente feliz, pelo desempenho que o Paulo Dantas tem tido aqui, à frente do governo, um desempenho muito exitoso, muita dedicação, muito companheirismo na política, muita paciência, que é uma das características do Paulo, para trabalhar todo dia. E também, em Brasília, eu somando esforços com ele, para a gente juntar o trabalho do governo com o trabalho do governo federal em Alagoas, e a gente ajudar mais o Estado a crescer. Aqui mesmo, essa região, nós vamos duplicar a 104, que é essa rodovia BR, que vem de Messias, passa por Murici, por União dos Palmares, por São José da Lagem, por Ibateguara, e chega até a divisa com Pernambuco. Corta a divisa, ela passa por Caruaru, Campina Grande, e chega até Macau, no Rio Grande do Norte. Então, é uma rodovia muito importante. Nós vamos duplicar vários trechos que estão inseridos no PAC, e o município de Ibateguara, de São José da Lagem, de União, de Murici, serão muito beneficiados. Olha, obrigado a toda a imprensa, a toda a população de Ibateguara e da região. Quero abraçar a prefeita Neia Bidjão, o vice-prefeito, o ex-prefeito Geo Cruz, o ministro Renan Filho, que está aqui conosco, o deputado federal Isnaldo Bulhões, e nós estamos todos juntos, unidos, imbuídos de um único propósito, que é promover desenvolvimento, gerar emprego, renda, oportunidade, e obras estruturantes como essa, representam o nível de capacidade técnica, o nível de maturidade política, e o nível de comprometimento que o governo tem com o povo de Ibateguara e com o povo de Alagoas. Essa obra aqui é um investimento de quase nove milhões de reais, que vai aproximar as pessoas que moram aqui em Roçadinho, da zona urbana, também da BR, para chegar no seu trabalho, chegar na escola. Os profissionais, que por alguma razão também moram na cidade, trabalham aqui, irão chegar aqui com agilidade, com segurança, vai viabilizar o escoamento da produção, a estrada ficou muito bonita, muito bem feita, e a gente fica muito feliz e com muito orgulho de estar dando continuidade a todo o trabalho que foi iniciado lá atrás, pelo nosso querido ex-governador e atual ministro, Renan Filho, que era um dos nossos compromissos centrais, não deixamos nada parar, estamos levando Alagoas daqui para melhor, com medidas inovadoras, a nossa classificação política fiscal e econômica feita pela agência FIT, ela cresceu, ela ganhou um novo nível, um nível mais alto ainda, foi para a AAA, isso significa esforço fiscal, maior capacidade de investimento, vamos investir mais agora em 2023, do que no ano de 2022, que já foi um investimento robusto, vamos ultrapassar os 2,7 bilhões de reais de investimentos com recursos próprios, vamos ter um crescimento recorde esse ano na ordem de 7,2%, estamos batendo recorde todos os meses na geração de emprego, vamos ter um resultado, Renan, ainda melhor na área da segurança pública aqui em 2022, salvando vidas, nomeando mais servidores públicos nessa área que é tão importante, porque só existe também desenvolvimento econômico, se tiver paz social, se a gente tiver um estado com segurança, o Ministério da Justiça publicou nesses últimos dias as 50 cidades mais violentas do Brasil, não tem nenhuma cidade de Alagoas dentre as 50 cidades, graças a Deus, tem muitas cidades do norte, muitas cidades do nordeste, a Alagoas se posicionou muito tempo como o estado mais violento, a quinta capital mais violenta do mundo era Maceió, e agora, graças a Deus, nós somos o novo estado do Brasil mais seguro, o terceiro estado mais seguro do nordeste também, economicamente, vamos ultrapassar estados importantes, como a Paraíba e como o Rio Grande do Norte, inauguramos o aeroporto Renato de Marechal de Odoro, que foi um empreendimento e será um equipamento muito importante para o desenvolvimento do nosso estado, vamos inaugurar a primeira etapa do aeroporto Baragogi em 24, as duas últimas em 25, além disso, até o ano, até o fim de 24, vamos inaugurar, pelo menos três trechos, da duplicação até Delmiro, inaugurar por completo, o trecho da duplicação, Palmeira-Delmiro e Palmeira-ATR-101 em São Sebastião, estamos tocando, a duplicação de Maceió, até Barra de Santo Antônio, que será muito importante também para a região norte, e o governo federal, através do Ministério dos Transportes, vai investir bastante em obras estruturantes também, e a gente fica muito feliz em estar podendo demonstrar para o Brasil que esse trabalho vai ser um trabalho que vai fazer toda a diferença para melhorar a vida das pessoas. E eu quero agradecer também o senador Renan, o deputado Isnaldo, que tem sido parceiros extraordinários para o governo de Alagoas e para o povo do nosso Estado, o presidente Lula também. Vamos entregar, Renan, o Hospital de Palmeira dos Índios, ainda no primeiro semestre de 2024, entregar também a UPA de Marechal, a UPA de Cururipe, vamos entregar o Hospital do Idoso, isso tudo no primeiro semestre de 2024, e vamos até o final do ano de 2024 entregar também a UPA de Rio Lago, completando um conjunto de investimentos que nós fizemos na área da saúde. Renan construiu 10 UPAs, 7 hospitais, nós vamos construir 3 e mais 3 UPAs, e com certeza vai ser o Estado que mais investe em saúde nesses últimos anos. Então a gente fica muito feliz em estar podendo dar essa contribuição e trabalhando com muita alegria para que as pessoas tenham oportunidade, tenham emprego, tenham uma vida melhor, tenham uma cidadania plena, garantida, e é isso que nós queremos, e Bateguara conta totalmente com a nossa porta. Vocês acompanharam comigo aqui no Portal BR-74 a entrega de toda a pavimentação do distrito de Roçadinho. Esteve presente o governador de Alagoas, Paulo Dantas, o senador Renan Calheiros, e também o ministro de Transporte, Renan Filho, entre outras autoridades. Vocês acompanharam comigo aqui no Portal BR-74. Com a imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório, para o Portal BR-74. Obrigado. Obrigado. Obrigado.